...de seu nascimento, e ele então se torna um grande músico, o ídolo que vem no final dos anos 60, esse cara é Roger Walters. Em 1979, escreveu algo, um conceito que nada mais é do que a amargura que tem em seu peito, ele vê sozinho e isolado, e ele traduziu isso construindo um muro e se cercando de tudo o que acontece lá fora. Vamos, Roger Walters! A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores, com vocês RENIX 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 RENIX